O seu ex-árbitro é Joutinho Silva. Para deprontar o atleta que vem no lugo, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, Roberto Balanil. Para deprontar o atleta que vem no lugo, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, o atleta do canto vermelho, o atleta do canto vermelho, o atleta do canto vermelho, para os dois atletas que agora vão entrar no ringue, para vos oferecerem mais um grande combate. O atleta do canto vermelho, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, o atleta do canto vermelho, representante da Arena de Patocinos, Subindo, foi o primeiro ensalto. Vambora, Valtaro! Bora, comê-lo! Bora, meu menino Vai nanar, ele vai nanar Isso Se ela passar, tá com medo Se ela passar, tá com medo Isso Isso Calma, Baltaru, calma, mano Isso Vamos lá, mano, não tem nada Vem, Baltaru Isso Boa, boa, boa Isso, mano É pra eu lá dormir, meu menino Vamos lá Ele agora fica, mano Ele agora fica Ele agora fica Vai, vai Ele fica, mano Tá cheio de medo Vambora, mano Ele já tá tudo que é errado Vambora Eu não tenho nada, meu, eu não tenho nada Boa 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 Ele tá enganando Salva a mão, Baltaru, salva a mão Boa 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 Não, Baltaru, manda Ah, puta Isso Boa Boa Não tem nada, mano Eu não tenho nada Não, mano Goa Eu não tenho nada Fecha, 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 fecha Fecha Fecha, fecha Fecha Ten calma, mamãe, ten calma Boa Boa, Bataru, vamos lá, mamãe Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Boa, boa, mamãe Tá bom, tá bom Fecha, fecha, fecha Tá bom Tá competir bem, não? Tá É bloqueado? É bloqueado? Claro Só é bloqueio, ó Super, fora, super noção Vamos lá, mamãe Vamos lá, mamãe A direita Fecha, 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 fecha 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa, 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 boa Eu tô comendo, irmão Eu tô comendo, irmão Vale, vale, meu amigo Ei, super nao Tá lá Vai pro mesmo Tá junto, irmão Vai lá, galera Eu tô comendo, irmão Epa, meia Epa, mano Epa, gente Epa Resultado. Registro deste combate. Vitória do atleta do canto vermelho por Guéon. Eita! Um gol! Um gol! Um gol! Eita! José Maris Lavarelles. E ofeço na hora por aqui ao Roberto Baltarouro. Eita! Um gol! uma grande salva-palmas. Ambos os atletas. Lindo. Mais uma. Mais uma campeão. Mais uma campeão. Mais uma. Mais uma.